O brasileiro é muito ligado a questões ambientais, mas ainda sente dificuldade de perceber problemas ligados ao meio ambiente em seu cotidiano. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. A reportagem é de Daiane Ponte. A pesquisa mostra que 98% dos brasileiros estão preocupados com o meio ambiente e que 95% concordam ser possível proteger e desenvolver a Amazônia ao mesmo tempo. Mas apenas 50% se dizem afetados por algum problema ambiental. A mudança climática, a percepção disso é muito diluída. Elas não associam, por exemplo, a diminuição do regime de chuvas ou o aumento na intensidade das chuvas a uma questão relacionada à mudança climática, que é uma questão de mais longo prazo. As grandes cidades, onde tem maior densidade de habitantes, a qualidade do ar já não é muito boa, a coleta de resíduos também não necessariamente, os índices de saneamento não são. Então, fica difícil fazer esse paralelo. O estudo aponta ainda a percepção dos brasileiros em relação ao desempenho do governo federal na preservação da Amazônia. 34% consideram regular, 10% ruim e 25% péssimo. Também aponta como os governos estaduais e federal responsáveis. Isso é importante trazer que o discurso do governo Bolsonaro, que ele leva, inclusive, para o seu discurso da ONU, ele não é aceito pela população. De que o culpado pelos incêndios, o culpado pelo desmatamento são os iberinhos, são os caboclos, são os indígenas. A população não aceita. Tanto é que, outro dado que é importante trazer da pesquisa, é importante ressaltar, que grande parte da população, mais de 70%, se não me engano, 77%, defendem aumentar as áreas de preservação e as áreas de terra indígena. Ou seja, vão de encontro, são contra, é contra o discurso do próprio governo Bolsonaro. Na medida que a gente tem um presidente da república, que diz o que diz, que desconfia dessa história de mudança climática, que diz que isso não está, é assunto para cientista, que isso não é um problema real. Um ministro de meio ambiente que diz que isso é uma questão intangível e que ele tem que cuidar das questões tangíveis. Essas lideranças importantes, que deveriam estar exatamente conscientizando a população daquilo que é relevante, dizendo o que dizem, elas vão, obviamente, que vão desmobilizando, desmotivando, sobretudo aqueles que estão em dúvida. Em relação às atividades econômicas e produtivas nos estados da Amazônia Legal, 58% se dizem favoráveis ao aumento do desenvolvimento econômico e 56% esperam um crescimento do índice de empregos na região. O Brasil está trilhando um triste e equivocado caminho ao apostar todas as suas fichas na produção de commodities para exportação. E esse triste caminho tem várias consequências. Uma das consequências é a devastação ambiental. São vários crimes ambientais que estão acontecendo no Brasil. e tem um processo de automatização nessas produções de commodities, tanto no campo quanto no agronegócio, como na mineração e na produção de energia, que cada vez empregam menos e cada vez exploram mais o meio ambiente. O estudo, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria ao Instituto FSB de Pesquisa, ouviu 2 mil pessoas entre os dias 16 e 27 de outubro. E será apresentado durante o Fórum Mundial da Amazônia Mais 21, que acontece até esta sexta-feira para debater o desenvolvimento sustentável da Amazônia. No Brasil ainda tem muito pouca, como a gente chama de litigância climática, usar a questão do clima como uma questão do direito a um clima saudável. Isso tudo tem a ver, obviamente, com a consciência e a conscientização das pessoas de que esse problema é real e está acontecendo. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.